5 minutos do primeiro tempo, cobrança, pro gol, partida! Gol! É do Vitória! Uma cobrança de falta perfeita, belíssima cobrança do Giovani! Elkson, tocou pro Nicão, bola ficou nos pés dele, belo passe! Olha o Vitória chegando, partida pro gol! Gol! Mineiro! É do Vitória! Um passe açucarado do Nicão! Agora Vitória 2, Feirense 0! Vai lá pra se posicionar, vem cruzamento, bola pelo alto, subiu a defesa, olha o desvio! Pintou! Olha o Feirense chegando! Gol! É do Feirense! Capone, camisa 9, uma jogada pra você mais uma vez, cruzamento pra dentro da área, o desvio de cabeça, o Douglas conseguiu fazer a defesa! Aí o Capone pega a sobra, enche o pé e manda pra dentro do gol! Vitória chega, jogo tá em altíssima velocidade, olha o golaço! Valdisson faz a defesa, evita o que seria! Um gol espetacular do Giovanni, olha só! Vem-se embora pro jogo, Léo! Marca, pênalti, um árbitro! Pênalti em cima do Léo! Nicão, correu, pé esquerdo na bola, bateu! Defendeu, a bola entrou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Nicão! É do Vitória! Alisson faz bem a proteção, se antecipou legal! Fugiu Neto Baiano, ele faz o lançamento! Neto Baiano vai deixar pro Nicão! Olha o Vitória chegando, pode fazer o quarto, Nicão, bateu pro gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Nicão! É do Vitória! Um drible seco de futsal!